Aconteceu em Confresa nesta quarta-feira o dia D da campanha Janeiro Roxo, que tem como objetivo a prevenção e o diagnóstico da ranceníase. Todas as unidades básicas de saúde estiveram concentradas para esse objetivo, como foi o caso do PSF Vila 2000. Olha, hoje a gente atendeu o período da manhã e o período da tarde, só fazendo avaliação de pacientes que já teve ranceníase, de pacientes que terminou o tratamento, paciente em tratamento e pessoas que moram junto, intradomiciliar, filhos, pai, mãe, todas as pessoas que moram dentro da mesma casa, está sendo avaliada, ainda está acontecendo, teve palestra, eu fiz a palestra na unidade, foi bem dinâmica, foi legal, eles perguntaram e a gente hoje ficou só para fazer essa avaliação. Mas a gente trabalha ranceníase não só nesse dia, a gente trabalha ranceníase diariamente, todos os dias, quando o paciente chega a gente avalia e a gente faz essa avaliação durante todo o ano. A pessoa chegar e a gente já avalia. Será que é de quantas pessoas passaram pelo PSF hoje? Foram 18 avaliações, até agora foram feitas, a gente espera que pode aparecer mais um paciente da agora para tarde também. Mas foram 18 pacientes avaliados e um diagnosticado com ranceníase. Lembrando, quais são os sintomas da ranceníase? Às vezes alguém que está assistindo em casa, tem essa dúvida ainda? Olha, a ranceníase, o sintoma é manchas na pele, mas só porque tem pessoas que podem ter ranceníase e não podem ter mancha. É uma área dormente, é uma área que a pessoa pinica ou que a pessoa não sente, em hipótese alguma. Arranca um pelinho e a pessoa não sente. Então, nem sempre é só mancha, mas também tem a área que tem perda de sensibilidade. Dormência em todo o corpo, inflamação nas articulações, perda da força, tanto muscular quanto dificuldade para pegar a coisa pesada. Mas a principal característica mesmo são as manchas e mais esses outros sintomas. Formigamento, quando a pessoa está na fase mais crítica, aí começam as inflamações das articulações, que é a neurite, que já é uma fase mais crítica da ranceníase. Nódulo também, mas aparecem esses nódulos quando estão na fase mais avançada. Mas o início é esses sintomas. Formigamento, que eu já citei antes, só são esses sintomas. Eu gostaria que você ressaltasse a importância do combate à ranceníase, porque o Mato Grosso hoje, ele é o estado do país com mais casos de notificações. E às vezes as pessoas ainda têm medo desse diagnóstico. É porque hoje as pessoas ainda têm muito preconceito em relação à ranceníase, né? Porque realmente o Mato Grosso está sendo um dos países mais, um do estado mais com diagnóstico de ranceníase. Só porque às vezes a pessoa tem e fica pensando que é uma micose, que é alguma coisa. Ah, tem uma ferida, tem uma lesãozinha aqui, mas isso aqui eu passo uma comadinha e some. E aí a pessoa, por não ter aquela evolução brusca, porque a ranceníase, ela demora até sete anos para evoluir. Então, depois que a pessoa entra em contato com o bacila, ela demora um pouco para evoluir. Para a pessoa sentir mesmo aquele sintoma que dá nódulo, que mancha todo o corpo. Às vezes a pessoa não tem sintoma nenhum, né? Mas por ela ter uma manchinha em alguma parte do corpo, ela não preocupa em vir buscar, fazer avaliação. Às vezes não sabe se o pai ou a mãe teve ou alguém teve já. Então, hoje é difícil o diagnóstico devido ao conhecimento da população. Eles ainda são muito leigos em relação às ranceníase, dos sintomas, de como que é, para procurar a gente na unidade. Porque é gratuito o tratamento, então não paga, é tudo de graça, a gente acompanha todo o tratamento na unidade. Então, é falta mesmo da pessoa correr atrás, sentir o vinho, porque às vezes a pessoa sente de um, dois anos e nunca vem consultar para a gente saber realmente o que é. Aí o diagnóstico é avaliação. E o bar, que tem que fazer também baciloscopia. E aí